O que é a vida? Sei lá, só sei que ela está com a razão Sei lá, sei lá, a vida é uma grande ilusão Sei lá, sei lá, só sei que ela está com a razão A gente nem sabe que malícia apronta Fazendo de conta, fingindo esquecer Que nada renasce antes que se acabe E o sol que desponta tem que adoecer De nada adianta ficar-se de fora A hora do sim eu descuido do não Sei lá, sei lá, só sei que é preciso paixão Eu sei lá, sei lá, a vida tem sempre razão Sei lá, sei lá, só sei que é preciso paixão Sei lá, sei lá, a vida tem sempre razão De nada adianta ficar-se de fora A hora do sim é um descuido do não Sei lá, sei lá, só sei que é preciso paixão Sei lá, sei lá, sei lá, a vida tem sempre razão Sei lá, sei lá, só sei que é preciso paixão Sei lá, sei lá, a vida tem sempre razão Sei lá, sei lá, só sei que é preciso paixão Sei lá, sei lá, a vida tem sempre razão Sei lá, sei lá, só sei que apresenta a paixão